Salve, salve! Estou aqui com o meu mano Patrick, Trindade, diretamente de Itajaí. O que vai acontecer? Estamos aqui em Brusque hoje. Vamos colar ali na quadrinha e ele vai lançar 5 tricks pra casa. Daquele jeito? Demorou, é nóis. Vamos dar ali, é nóis. Música Estava com fome pra caralho aí agora que a gente vai bater um rame. Só agradece. Daora, o Bi lançou umas aí na elegância. Bem chilling. E foi isso. A gente vai fazer um de casa pra rua aqui em Brusque também. Vai sair logo mais. É nóis, Bi. É nóis. Representou, irmão. Tamo juntos. Eu e meu irmão, nós não tem preguiça pra vender linguiça. Nós é um colosso, mas nossa linguiça é dura demais. Porque a gente faz só com carne do pescoço. Os homens não compram de jeito nenhum. Nem com 7 e 1 parece uma catiça. Vocês vejam só a coisa como é. Negócio com nóis, os homens não querem. De casa, nós estamos fazendo um barato louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.